Bom gente, vamos lá? Vamos começar? Essa é a nossa segunda aula nesse curso tão pioneiro. Afinal de contas, não é? A gente já teve aulas aqui de espanhol, de alemão, de inglês e francês, mas agora, pela primeira vez, nós abrimos um curso de pajubá ou bichês, não é? Afinal de contas, a gente tem que estar sempre antenado às novas tendências, prestando atenção nas várias formas de se falar o quê? O português, não é? Como nós temos, por exemplo, o internetês, o gauchês, o dialeto do tiririca, não é? Então, nós vamos agora um pouquinho recordar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada. Na aula passada, a gente viu a diferença entre bi, mona, drag, boy magia, maricona, cracoda, biça-pão-com-ovo e tink-wink. Bom, eu queria saber de você, Pedro, o que diferencia, basicamente, um boy magia de um bof escândalo? Então, o bof escândalo é hétero e bonito, o boy magia é jovem e bonito e não é necessariamente hétero. Excelente resposta. Muito bem, muito boa resposta. Ou, como nós diríamos em bichês, É RASOBÍCIA! Te dou uma surra de neca nessa indoca! Muito bem. Nós vamos prosseguindo agora um pouquinho com a nossa aula. Eu vou fazer uma perguntinha agora pra Lúcia. Lúcia. Lúcia? Lúcia, não faz a pêssega, por favor. Desculpa, eu não sei o que é fazer a pêssega. Não sabe o que é fazer a pêssega? Faz a pêssega! Faz a pêssega aqui, ó. Tô fazendo a morte, tô fazendo a galinha morta. Faz a pêssega, faz a cate a cega. Faz a oaenona. Cadê? Dando a Elza. Faz a oaenona, pega tudo, hein? Faz a egípcia sócia gonga. Agora você me presta atenção. Meus óculos caem. Bom, presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta. Em bichês, como se diz olá, como vai? Ah, é... Ah, eu sei, é... Começa com a letra N. I-A-I-A-E-N-H-A-I-N-H-A-I-N-A-I. Nha-I. Sim. Bom, tá quase nota 10 a sua resposta, porque a gente tem que estar sempre atento à questão da entonação e do sotaque do bichês, tá bom? Que é muito forte. Dependendo dos diferentes sotaques e tipos de bichês. Mas a palavra Nha-I, na verdade, é... Nha-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I- verdade no bichês a gente fala a fomfaceira que ele pode repetindo muito bem pedro você pode repetir pra mim excelente bom temos também outra regrinha gente importante pra caramba pra gente saber sobre o bichês que é o d vira t e o o ganha um m no final correto então assim a expressão adoro o perigo vira adoro um perigo repetindo mas você pode repetir com a boca um pouco mais relaxada tá bom isso na verdade ea gente também tem essa regrinha muito bacana que vou passar aqui que é que a duração das vogais é muito importante porque ela da intensidade das coisas então por exemplo mas cada um é um homem que é um luxo agora é um bof que é um louça entendeu alguma dúvida que eu tenho professor é como dizer é eu não tenho dinheiro para comprar um bom sapato eu tenho sim é professor como se diz em bichês preciso ir em casa para arrumar o cabelo pegar umas coisas e tomar banho eu vou noelê dar um tapa no pico mas quando dá uns bafão sim e fazer suca para não passar sequinho alguma outra dúvida não professor é como se diz abre a cerveja que o jogo vai começar em bichês essa frase não tem bichês querido isso é como saudade que só tem em português ok alguém alguém tem mais alguma alguma coisa eu tenho é tá certo falar posso colocar uma blusa azul babado com uma pochete caramelo por exemplo você quer tomar um coiô em sua mapoa ordinária te bloqueio no grinder em faça egípcia de coca pangonga tá você foi o que você se envenenou você tá dogada do seu ocorre isso é o tipo de coisa que a gente realmente não fala em bichês tá bom gente olha só queria só dizer que a aula está terminando só um minutinho por favor porque a gente queria só lembrar antes do final dessa aula que sempre tem uma coisa de gramática aqui tá bom sempre que a voz passiva encontrar a voz ativa eu gostaria de lembrar que o sujeito estará oculto tá agora aqui lembrando que a voz ativa é eu aconhendo a voz passiva é eu aconhendo a bazar tá bom e gente vamos só relembrar as coisas que a gente aprendeu na aula passada todo mundo junto repetindo comigo pra não passar cheque faz a chuca se foco em da oca tá 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 gente amanhã todo mundo chegando um pouquinho mais cedo que vai ter prova oral tá bom então oi o que que é meu querido é como é que é eu a 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 do 402. Querido, você tá na aula errada. O portereza é na sala ao lado. Por favor. Ok? Até o próximo vídeo.